Esse foi o resultado da batida. A ambulância do SAMU ficou tombada no meio de uma das avenidas mais movimentadas da capital. A frente do outro carro envolvido ficou toda danificada. O fluxo de veículos precisou ser controlado pelo batalhão de trânsito da Polícia Militar. O acidente foi bem aqui, nesse cruzamento que fica entre a Avenida Anhanguera e a Rua 9A. O local é bastante movimentado, o fluxo de carros e pessoas é muito grande, já que fica bem de frente para o Hospital Geral de Goiânia. E aqui também tem uma estação do eixo. Segundo a assessoria do SAMU, todas as ambulâncias são rastreadas e essa estava a 56 por hora no momento do acidente. Ela descia pela Rua do Meio, pela Via do Eixo, quando foi atingida no meio por um veículo que subia aqui pela 9A. Na parte de trás da ambulância, haviam duas pessoas, um paciente e a técnica de enfermagem. Eles foram levados para o Hugo e passam bem. Os dois motoristas envolvidos no acidente falaram com a nossa equipe. Cada um deu a própria versão sobre o que aconteceu. O condutor do carro que atingiu a ambulância garante que não teve culpa. Não, eu não furei sinal, não. Eu tenho as testemunhas que estavam aqui no semáforo da Avenida Anhanguera parado, esperando o sinal abrir. E eu tenho a câmera, que é essa, aqui de frente. O condutor do SAMU também afirma que não foi o culpado. Segundo ele, foi o motorista do outro carro que avançou o sinal de maneira incorreta. O rapaz furou o sinal, ele vinha em alta velocidade, furou o sinal e chocou com a viatura. A viatura rodou e tombou. Mas a versão do motorista do SAMU não bate com as imagens das câmeras de segurança da via. Era 7h42 da manhã. Repare que os carros que vão da direita para a esquerda param no sinal vermelho. Com isso, o semáforo para quem sobe à rua 9A abre e os carros começam a passar. Segundos depois, a ambulância que vem pela via do meio fura o sinal e é atingida pelo carro cinza na traseira e tomba na avenida. Essa vendedora diz que estava na calçada e viu tudo. Na hora que bateu, eu só vi a hora que virou. E estava com o paciente dentro. Na noite eu assustei com isso.